Muito provavelmente você já passou por um momento de rebeldia na sua vida de jovem, adolescente, bateu a porta do seu quarto e gritou para alguma autoridade Ah, me deixa em paz porque eu não preciso de ninguém! Daí você cresce e percebe que isso é uma grande lorota, porque você não consegue, como diria a música, ser feliz sozinho. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje para retomar mais uma vez essa playlist queridinha aqui do canal, que é a do vocabulário filosófico com a letra Z. E a palavra de hoje, ou as palavras de hoje são Zon politikon, zon logikon. Mas antes de explicar para você por que o Aristóteles não acredita que nós possamos ou conseguimos viver sozinhos, eu quero dizer para você que também eu não consigo viver aqui no canal sozinho. Eu preciso da sua companhia, do seu like, do seu apoio. Vem aqui embaixo, é novo por aqui? Bem-vindo, se inscreva no canal, ativa o sininho e as notificações. Ah, você já veio aqui outras vezes? Então curte o canal, comenta, fala o que você tem achado dos meus vídeos, o que você acha desse conteúdo especialmente, e também pode me dar sugestões para os próximos vídeos. Então vamos direto ao conhecimento etimológico das palavras. Zon significa animal, animal biológico mesmo, como um corpo animal. Só que esse corpo animal tem características. Portanto, logikon, porque é um animal pensante, um animal racional, um animal que usa a lógica, e por outro lado, o animal politikon, aquele que faz política, ou que participa ativamente da ta politikar, ou dos interesses da coisa da poli. O que isso significa? Dos interesses sociais da cidade, dos interesses da comunidade, do viver em conjunto. Vamos falar agora então do primeiro, que é o Zon Logikon. O que significa isso para Aristóteles? Vamos lá. O homem é um animal que faz parte da physis, da natureza, que compõe o cosmos com um corpo tão próximo de outros animais que também existem. Portanto, ele é primeiramente um animal. Só que ele não é simplesmente um animal. Há nele uma característica que o diferencia dos outros seres. Isso, por exemplo, o próprio Sócrates já tinha levantado quando ele descobriu a alma ápice ré. Nesse caso, o que diferencia o ser humano dos outros animais é o Logos, que aqui se manifesta de duas maneiras. Na fala, ou seja, na organização verbal conceitual das palavras, ou ainda na capacidade de englobar em torno de um verbo, porque Logos também é verbo, verbo enquanto palavra, enquanto verbete, algo que existe na realidade. E, por outro lado, também o discurso. O que isso significa? Que ele não só conceitua as coisas, mas como também ele relaciona esses conceitos entre si e faz juízos em relação à realidade. Eu tenho um vídeo sobre juízos, você pode conferir aqui. Dessa forma, a fala e o discurso fazem o homem transcender a natureza. Em Aristóteles, diferentemente de Sócrates e de Platão, a racionalidade humana, ela não é única. Ela se divide entre receptiva e ativa. Vamos entender essas duas partes, ou essas duas funções da racionalidade. Primeiro, então, vamos entender aquela que ele vai chamar de receptiva, que é a atividade racional, ou psirré. Essa psirré, ou psiqué, é a capacidade humana de, por si mesmo, individualmente, receber a realidade e organizá-la. Essa primeira parte, ele vai identificar como potência. Lembrando que, para toda potência, também há, em dualidade, um ato. Portanto, se a atividade da psiqué é potência, vamos agora entender qual é a do ato, que é o Nus. O Nus é esse espírito, esse nosso intelecto ativo, que é capaz de organizar a realidade e também de ressignificá-la. Bom, dentro da teoria das causas aristotélicas, e você pode entender isso melhor nesse vídeo aqui, nós vamos agora partir para uma outra parte de sua teoria, que é a finalidade. Ou seja, existe, então, o ato, a potência, e agora vamos entender qual que é a finalidade da razão humana. Bom, para ele, principalmente, três finalidades. A primeira finalidade, que ele vai chamar de finalidade da teoria, tem a ver com a contemplação das verdades, das realidades das coisas. Portanto, quem vai se incumbir disso são atividades como a matemática, a física, a própria filosofia, que ele vai chamar de teologia primeira. A segunda finalidade é a finalidade da ação, ou da praxis. Aqui, então, a razão, ela funciona para aquilo que o ser humano pode fazer. É capaz e quer fazer. Então, isso se enquadra, obviamente, no campo da ética. E não só da ética, é aqui que abre, então, o gancho para o próximo zoom, é também aqui o campo da política. É no fazer, no agir, que a razão também se realiza. É também finalidade da razão relacionar-se com os outros. E uma terceira finalidade é a finalidade da fabricação, ou da tecné. Ou a finalidade que nós podemos modificar a realidade a nosso favor. Uma espécie de construção de cultura. Aqui, então, ela será responsável pela fabricação de objetos para o prazer e para a utilidade. Há uma terceira forma também de entender aquilo que é a razão humana. Ou seja, qual é a sua essência. ele vai trabalhar isso no órgano. Ou seja, na organização interna da lógica e do pensamento humano em relação à realidade. Isso fica para um próximo vídeo. Bom, agora que eu expliquei a primeira parte que fundamenta a ideia de que nós não podemos viver, não conseguimos viver sozinhos, eu entro agora para a parte mais importante do vídeo, mas primeiro eu quero te convidar a receber toda sexta-feira um conteúdo novo aqui do canal Filosofares no seu e-mail. Assim, inédito, você não vai ver isso em lugar nenhum. É só você vir aqui embaixo e se inscrever na nossa newsletter. Do lado do Zoom Politicon que nós podemos entender é que naturalmente o homem por ser lógico e por finalidade ter que conviver com as pessoas então também ele é naturalmente político. Como eu já disse, a polis é a origem, o lugar da realização humana. É o lugar onde ele, a cidade, portanto, é o lugar onde ele pode encontrar-se com os outros e também se realizar virtuosamente, ou seja, realizar aquilo para o qual ele nasceu, que é a convivência com os outros ou uma das finalidades de sua razão. O Aristóteles vai falar que o homem é disposto naturalmente para a realização de seus desejos e afetos, mas isso não no nível da individualidade somente. Por isso que ele precisa da polis, porque é ali que ele vai se realizar afetivamente e também desejosamente, porque é na polis que vão se completar as suas necessidades. Por isso não há contemplação, ação e nem fabricação sem o contato social. Pensa, por exemplo, se você conseguiria entender-se no mundo sozinho e pensando sobre si mesmo, sobre todas as coisas ao seu redor e sobre as perguntas mais essenciais da humanidade, se você daria conta de fazer isso sozinho. Pensa se você estivesse sozinho na realidade, se você daria conta de construir tudo o que você precisa para a sua sobrevivência. e mais, pensa se você estivesse sozinho no mundo, se você daria conta de ficar sozinho sem enlouquecer. Para Aristóteles, esse processo de contato natural com as pessoas nasce na família. Depois há outros graus de sociabilidade e por último e mais perfeitamente, usando tudo que ele aprendeu nos outros círculos de convivência, o ser humano, o cidadão, que aqui nesse caso é bem restrito, vai poder viver essa sua sociabilidade com a pólis, o lugar de sua felicidade máxima. É a pólis, portanto, que vai dar o homem a condição de manifestar aquilo que o faz realizado, que é a virtude e não só a virtude, mas a virtude na mediania, no meio termo. Como também eu acredito que não dá para viver sozinho, claro que eu vou agradecer esses primeiros filosofrentes que estão aparecendo aqui ao lado com os nomes destacados. São os primeiros apoiadores do nosso canal lá no projeto do apoia.se barra filosofares. Você não sabe do que eu estou falando? Você quer conhecer melhor as recompensas que você pode receber apoiando o nosso trabalho, o nosso canal? Pois bem, aqui do lado também temos um link especial para você clicar do apoia.se e conhecer melhor essa campanha, esse projeto. Aqui em cima eu deixo um vídeo para você continuar aquecendo o coração filosófico aqui no canal. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau! 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 Tchau!